Música 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 Assim, porque pra nós, eu acredito pra todos aqui Foi o primeiro vídeo da Fluir de surf tocando assim Isso, foi assim tocando rolando no caso o cara, porra, Rato Fernandes pegando um tubaço assim rolando um sonzeira e pra mim isso aí foi uma coisa que marcou até hoje e eu digo assim no caso, assim de que a nossa realização desse sonho até de trazer o mundo livre de nós né, Portal Max Tide Rise, Trip Bar no caso, trazer foi justamente assim, relembrando as nossas histórias, nossa raiz aqui, raiz do surf, surfamos há mais de 15 anos todos aqui e gostamos disso né, então pra eu, a minha pergunta assim, como é que foi a assim, essa relação pra esse vídeo no caso né, assim como é que, quem que chegou a você e falou assim vamos né, o mundo livre na época eu lembro assim que, tava estourado foi uma coisa assim que, né todo mundo curtia, era o bicho assim e pra nós no sul é diferente acho que a relação do que quem era no no nordeste lá né, assim o público local assim, como se fosse uma banda local assim, um público no sul mesmo assim, porra que curte mundo livre eu acho que eu queria saber de você o que que você acha desse público que vem do sul aqui e se amarra no som na verdade na verdade eu cresci em praia também fiz prancha peguei onda, meu irmão baixista da banda dessa época aí o Fábio que gravou os dois, três primeiros discos é... ele trabalhou na maior fábrica de prancha também lá de no nordeste que era a Realce Realce de no nordeste ele trabalhava na Realce RCB e tal e eu fiz uma prancha muito louca lá também é... que esquentava pra calado que em cima era preta eu tive a ideia de giri pra ir pra cima aí pegava o sol e ficava derretendo a parada mas... é... e... essa minha relação com o surf eu conheci umas figuras lá de candeias lá bem cima um deles era o Pepe César Pedro César que... é... chegou a ganhar campeonato no Peru e tal mas teve que parar de surfar relativamente cedo por conta de um problema no joelho ele quando foi pro Rio ainda muito cedo foi morar no Rio ele... é... foi patrocinado pelo Rico pela equipe do Rico e... aí... teve que parar de surfar mas aí se dedicou mais a... ele foi fazer comunicação e se dedicar a fazer vídeo de surf depois chegou até a dirigir agora o Fábio Fabuloso pela metragem excelente então... é... e o Pepe... era assim... um cara que... a gente comprava disco junto a gente ouvia muito som junto e tal é... vizinho e tal e quando ele soube que o Mundo Livre tava indo pra São Paulo gravar disco e tudo e tal então ele teve essa ideia de... o... tem uma encomenda pra fazer um... um vídeo pra... pra revista não sei se era a Fluina parece e aí... ele teve essa ideia de... de... de fazer um vídeo com as músicas da gente e de outras bandas que ele... que ele... que ele curtia e conhecia e tal e a gente... e a gente... desde as primeiras vezes que a gente veio tocar... é... aqui no Sul é... principalmente... Santa Catarina, Paraná e tal a gente... sempre... sempre tinha um... um... grande número de surfistas é... é... o... é... que era meio... na praia... os caras sempre apareciam e... e tinha a ver com essa parada dessa ligação com os vídeos do PP e tal eu acho que... é... é... Porto Alegre também eu acho que tem um... uma... 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 identificação que é... que é muito bacana entre... o público daqui do Sul e... eu não sei se é... sei lá... se é uma cultura... é... diferente, né? sabe? porque... o... o temperamento nem é... o temperamento nordestino é diferente o tipo de cultura... a formação... histórica... é completamente diferente como se fosse até quase um outro país né? se pegar... o... as diferenças geográfica... é... econômica... social... de... do nordeste pro sul é quase como se fosse um outro país e tal então acho que tem essa coisa do oposto que atrai mesmo quer dizer lá... acho que tem uma curiosidade natural e acaba rolando essa identificação que pra gente é, né? é... só alegria, né? é... é... é isso aí galera já estamos aqui no Camarém com a banda Mundo Livre S.A. o show foi super bacana eu queria saber assim... uma... uma dúvida própria uma dúvida pessoal assim... como que é pra vocês tocar aqui no Sul? aqui em Curitiba que é frio é relativamente diferente do clima de vocês da cidade de vocês enfim... velho... é... é... desde a primeira vez que a gente viu tocar... não só... antes mesmo de vir tocar aqui no Sul a gente... tem uma... uma ligação com a... a... sei lá... com o circuito aqui do Sul até mesmo através do produtor do primeiro disco que foi o Carlos Eduardo Miranda que é um gaúcho é... 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 e que... o primeiro disco saiu pelo selo Banguela lá de São Paulo mas... pelo... pelo... pela influência do Miranda lá que era o diretor do selo é... é... a gente acabou tendo contato com muita gente do Sul, né? é... o Graforest Larmoni que é da Porto Alegre gravou pelo Banguela é... Maria do Relento gravou pelo Banguela então... é... é... e eu já admirava algumas coisas de lá como Defala e... o trabalho de uma galera lá de Porto Alegre também depois a gente veio conhecer a galera do Das Aranhas acho que o primeiro show do Mundo Livre é... é... aqui... aqui pelo Sul foi... juntamente com o Das Aranhas aqui no Paraná Das Aranhas é... 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 e... depois rolou... foi rolando muito mais coisa é... 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 acho que toda vez que a gente chega aqui hoje em dia aqui mesmo no Tamari tem... um amigo que chegou aqui em Porto eu já perdi a conta de quantos foram já vindo vocês por aqui e... é uma... é... é... de ter uma reação como essa de hoje aí que foi... que foi... a gente entrou já tarde quase três da manhã e o pessoal ganhou maior pique maior energia pulando, cantando show inteiro desde a primeira música pedindo bis e tal então isso... é... 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 a grande resposta que a gente o grande incentivo e a motivação da gente na estrada é essa reação que tem daqui de Floripa de Porto Alegre e que ainda bem ultimamente tem sido também em outras regiões do Brasil como Brasília, o Norte também Belém São Paulo então a gente está apesar de já ir para oitavo disco é legal ver que tem uma galera nova uma geração que está conhecendo e se aprofundando no trabalho e indo atrás das primeiras gravações e tal isso é que mantém a gente motivado na estrada bacana, bacana e o que você comentou é referente a oito discos eu soube que no começo desse ano no início de 2011 a banda do Mundo Livre se dedicou a um novo projeto um novo trabalho eu queria saber como foi aceito pelo público como está sendo a divulgação desse trabalho enfim na verdade desde 2009 a gente começou a imaginar em 2008 saiu uma coletânea chamada Combat Samba e nessa coletânea que o próprio Miranda ajudou a fazer a curadoria também nessa coletânea tinha uma faixa inédita a última faixa chama Estela A Fumaça do Fagé é o Tissou Bicho ter a única faixa inédita do Combat Samba e a gente já anunciou em 2008 que essa provavelmente ia ser já uma faixa do disco novo só que o disco acabou atrasando e tal a gente está agora finalmente chegando na fase de mixagem e o nome provisório é As Lendas da Etnia Toshibaba e algumas faixas inclusive a gente já vem cantando em shows e tal e a resposta tem sido muito legal muito legal inclusive não é nada oficial mas agora mesmo a gente voltou de BH eu participei do Conexão Vivo lá anteontem e lá a gente teve uma reunião com uma grande rede de rádio lá e eles estavam na curiosidade de ouvir já algumas coisas desse disco novo e a resposta foi muito melhor do que a gente imaginava e tem já uma proposta de a gente já fazer um lançamento uma campanha de lançamento do disco novo com uma rede bem legal de rádio do Brasil então elas estão aí caminhando legal bacana bacana galera o show da banda mundo livre foi super bacana a galera interagiu foi muito legal o calor do público curitibano para com a banda mundo livre é isso aí eu sou o Márcio Oliveira esse é o programa MaxTV e nós ficamos por aqui até uma próxima